Fala pessoal, direto dos estúdios do Lavras TV, de um dos estúdios aqui, até para mostrar essa novidade, a partir de segunda-feira tem o Esporte em Foco, do meio-dia a uma, de segunda a sexta, não é isso Fred? Em primeiríssima mão, aliás, Esporte aqui, todas as informações atualizadíssimas, principalmente dos clubes mineiros, você vai conferir aqui num programa maravilhoso, com uma resenha esportiva, sempre do jeito que você gosta, afinal de contas, futebol é aqui no Lavras TV. Pois é, e pegando esse gancho, né Fred? Com muito prazer que a gente vem trazer aqui também uma outra novidade para você, que prestigia, que vive, que respira o futebol local, e o Botafogo da Lavrinha está com uma promoção, se é que a gente pode chamar de promoção, que é uma ação, na verdade, muito bacana, Fred, que é o que? É a vendagem aqui da camisa oficial, belíssima camisa, fantástica, que eles estão vendendo e que toda a renda, tudo que for arrecadado, será revertido, claro, em benefício do próprio clube, uma ação da diretoria, né Fred? Para que você, torcedor ou não do Botafogo, mas que prestigia o futebol local, além de sair com uma bela camisa, que é de uma qualidade realmente impressionante, além disso tudo, ajuda o próprio clube, não é isso Fred? É mais importante, né, essa verba revertida para o clube, que tem também a intenção de se profissionalizar, então você participa desse projeto de alguma maneira, né, é um acionista, podemos dizer assim, contribuindo para essas pretensões do líder da Copa Alterosa, que já está na sua segunda fase, dois empates, mas segue firme aí, buscando os resultados, enfim, uma camisa com design moderno, muito bacana, que não perde em nada, né, para os clubes da Serie A do Campeonato Brasileiro, muito legal, e olha, um preço que você não vai acreditar, né Mouradio? Fantástico, conta aí para a galera. Você já pagou numa camisa de futebol menos do que R$ 100,00 para ter uma camisa com essa qualidade? A gente está falando de uma camisa com design profissional, com material esportivo, realmente de muita qualidade, por R$ 75,00, aliás, esse preço, não sei, nem se dura tanto tempo, então é bacana o pessoal procurar logo, não é isso? E ainda com a possibilidade de pagar no cartão de crédito, se você precisar, é possível, pelo que a gente viu, até mesmo dividir aí esse valor, enfim, da negócio, é bacana o fato, né, a ação aí da diretoria de poder também se aproximar do torcedor alavrense, de um modo geral, e do Botafogo, né Fred? É isso aí, a camisa atual do momento, líder da Copa Alterosa, por um preço muito acessível para você, acessa lá, arroba Botafogo Lavrinhas, você pode conversar com o pessoal no inbox do Instagram, enfim, ir lá, o pessoal vai te passar o contato, você procura eles, inclusive, combina aí o horário, o lugar que você quer ser atendido, mas é isso, camisa do Botafogo da Lavrinhas aí, um preço extremamente acessível para você, um time de lavras, que você pode estar bem vestido para ir naquele churrasco, em outras cidades, nas festas, os amigos, muito legal. E tem um detalhe, essa maravilhosa, mas estou sabendo também da Branca, em breve, também entrará nessa promoção aí, nessa venda bacana, porque a Branca também é belíssima, viu Fred? Eles jogaram com a Branca contra o CRC agora, na última rodada da Copa Alterosa. Então é isso, recado está dado para você, você que é torcedor do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, você que gosta de uma camisa preta e branca, ou mesmo só a branca, que é linda, inclusive, proposta maravilhosa para você usar uma camisa, a farda, né, como a gente gosta de dizer aí, um time de lavras com um projeto social muito legal. Conheça depois mais lá, acesse Botafogo Lavrinhas para você entender o que é esse time e a filosofia da história, enfim, um projeto muito bacana. Mais um grande parceiro aqui do Lavras TV, o seu canal na internet.